Oi, oi, olha, vou falar pra vocês, eu tenho uma consultora Natura, e ela é consultora Natura e Avon, e ela falou assim, o nome dela é Rosa Margarete, mas agora ela não é mais consultora Avon, ela só é consultora Natura, e ela falou assim, ah, olha, eu tenho umas amostras de perfume lá em casa, você quer? Eu falei, claro que eu quero, eu pensei que ela trazia assim umas amostras comuns, quando ela trouxe, quando eu abri, gente, eu não acreditei não, perfumes que eu nem conhecia, coloca o fone de ouvido, traz você aí, a gente vai vendo junto, você me diz se você lembra, ou você usou algum desses perfumes da primeira era Natura, da primeira era, gente, né, muito tempo, eu tô apaixonada, e os perfumes super conservados, olha, ela me deu esse aqui, olha só, aqui chega, tá amarelinho, ó, mas é tão lindo, eu fiquei tão emocionada, Natura, ó, ó, eu acredito que são dos primeiros, e o que aqui não tem é porque ela não tem, né, ela me deu, gente, me deu de presente as fitas olfativas aqui, ó, olha só que legal, tudo amareladinho do tempo, aí vamos ver o que que tem aqui, depois eu vou fazer sobre os da Avon, perfumes raríssimos, raríssimos, olha como era diferente, olha o tanto de perfume que vinha, gente, esse aqui é o Dea, Dea, nossa, ele tem um cheiro, ele é, ele é um floral, e, e muito, muito, uma fixação incrível, que, assim, só um tiquinho, porque, se não, incrível, gente, esses antigos da Natura, a Natura já é boa, né, os antigos, parecem um parfum mesmo, sabe, um negocinho, muito violento de bom, sabe, forte, o perfume é forte, exala, projeta, é perfeito, lindo, só que, eu não preciso nem abrir, mas eu vou abrir, mas eu não vou abrir todos não, tá, e não vou borrifar, porque aqui tá muito calor, deixa eu só cheirar aqui, eu vou cheirar a tampinha, gente, é incrível, tem cheiro de, de, sabe, aquele perfume que, nossa, ele é muito cheiroso, e, ao mesmo tempo que ele tem umas, um floral, ah, ele tem um atalcadozinho, nossa, é forte, e, 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 ele, ele tem aquela pegada mais vintage, aquele perfume que não sai de moda, porque que tiraram esse perfume maravilhoso? Deixa eu ver aqui o outro, qual é, eita, mas é cada um mais lindo que o outro, olha, Pra ler, é que são elas, né, deixa eu pegar aqui, ó, esse papelzinho de toalha aqui, que era do vídeo anterior, que eu tava pintando as unhas, olha a coloração, gente, e, e o incrível, ele não tá com cheiro de perfume velho, deixa eu ver o nome dele aqui, hum, mas é uma relação, deixa eu ver se você consegue ver, Rosa da Bulgária Esse daqui, ele tem cheiro de rosas, mas não é só da Bulgária, não Gente, ele tem cheiro de rosas com sabonete Aqui, sabe aquele sabonete bem forte? Ele é maravilhoso Vou adiantando aqui Olha esse Acho que é Limear, o nome dele, né? Vai balançar um pouquinho a câmera, tá? Limear Esse daqui, ele é mais um estilo assim Ele é mais quietinho que os outros, mas eu, pra mim, eu tô vendo assim uma mulher de salto alto com o cabelo preso de coque Eu sinto assim, eu sinto assim, ó Olha esse Blues Blues é mais fresquinho, mais fresquinho Na vista dos outros, né? Porque hoje seria um perfume natura normal Dá um pouquinho de fixação incrível O tarô 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 A gente conhece, né? A gente conhece mais, ó Tá vendo? E eu passei esse tarô Eu tomei banho O tarô ficou Eu dormi Acordei E o tarô Gente, como exalava São amostras raríssimas Raríssimas Olha isso Eu não sei como se fala o nome desse perfume Será que é Ali Ali Aliguer Aliguer Não sei, não sei Não sei como fala Não conhecia Esse é muito gostoso É mais delicado E eles estão perfeitos Não tem cheiro de perfume velho de jeito nenhum Esse aqui Tem esse negocinho aqui dentro, ó Tá vendo? Um pedacinho de papel É dessas fitas olfativas Acho que na hora de testar, né? Tipo, a pessoa Ó Vamos lá Mamãe bebê Gente, deixa eu ver como é que é Ai, como é gostosinho Mais forte Eu achei mais forte também Só assim Eu tenho mamãe bebê Uma amostra Mamãe bebê Ó o Crisca Crisca da primeira geração, né? O Crisca é a minha odeia, né? Esse aqui É forte Eu não vou nem abrir Eu amo Eu gosto Não vai dizer que eu amo, não Mas eu gosto É o Crisca Não vou abrir, não Porque ele é muito forte Ele é bem forte mesmo Esse aqui Olha que raridade, gente Ramagem 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 As minhas unhas estão assim Porque eu tava gravando um vídeo Antes desse aqui Aí eu já resolvi Gravar esse aqui também Orvale Esse aqui tem cheiro de flor da manhã Vai desculpando aí os balançados de câmera Porque pra dar zoom eu tenho que pegar Eu tô gravando sozinha Sozinha não Sempre com Deus Pai Nosso Deus Pai Todo poderoso Esse aqui tem alguma coisa mais cítrica Mas é muito pouco Olha esse aqui, gente Olha que raridade Ravena Nossa, forte Esse aqui eu não consigo mais Não sabe por quê? Porque tá muito calor aqui Ele é forte, viu? Deixa eu ver esse outro qual é Juni Nossa, quem é que me falou Que amava esse perfume Que ele saiu de linha Que era o perfume da vida Da adolescência Teve uma pessoa que me falou Mas eu não tô lembrando quem Juni Juni, gente Que delícia É muito cheiroso Esse aqui Eu senti o cheiro dele antes Por causa disso Que eu lembrei da pessoa Que me falou Aí aqui tem mais um Aqui, ó Deixa eu aumentar Cantos Tocata Nossa Como eu já ouvi falar desse perfume Deixa eu sentir aqui A diferença dele Gente É muito mais E tem nota de champanhe Ou é a mesma Algo que tem Eu vou pesquisar Tocata Você tá vendo Tanto de raridade Que eu tenho Eu fiquei toda arrepiada Quando eu ganhei Eu não acreditei Eu dei uns abraços nela O que é, mulher? Aí eu falei Ai, só raridade Só raridade Ah, é porque você gosta Mas a gente gosta A gente, né A gente Vocês sabem, né Do que eu tô falando Olha esse aqui, ó Dá zoom, tá? Pera aí, ó Aguenta aí Aria Por que que ele não é a Aria? Nossa, gente Que cheirinho de banho Ai, que gostoso Ah, mulher Esse é um banho que Gente, como é que pode? Os perfumes da Natura Pra mim Eles são excelentes Já fixam muito Esses aqui Eu acredito que duravam anos Sério Porque os meus já duram anos Agora se a pessoa Compra um frasco Uma borrifada Tá bom demais Nossa, é que isso aqui Eu vou usar um tiquinho assim, ó Eu falei pra vocês Que é minha zoom Se eu for usar isso aqui, ó Vou fazer isso aqui E vai ficar cheirando até amanhã É Não vai não Porque daqui a pouco Eu vou tomar banho Nossa, que delícia Muito gostoso Natura Volta com alguns Fala pra mim Qual algum perfume Que você gosta De Natura Que saiu de linha Pra mim Pra gente fazer campanha Pra voltar Deixa eu ver isso aqui Vou dar zoom Vamos lá Ritual 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 Ritualmente Não sei te falar Eu acho que O olfato já tá fechando Que é muito perfume forte A base da Natura A base de fazer os perfumes Era bem mais Bem mais Rigorosa Ela era mais presente Hoje a base tá mais delicada Eu sinto neles Uma base bem mais pesada Sabe? Quando eu digo base Não o cheiro Mas o cheiro Do produto Que vai misturar as notas Que é a base mesmo A essência O álcool O que vai fazer O fixador Essas coisas Eram bem mais fortes Bem mais fortes mesmo Qual é esse? Deixa eu ver Pacto Pelo nome é masculino Masculino E eu senti assim Nossa gente Ele tem um cheiro Sabe o que eu senti? Cheiro de Aqueles advogados Que Não é Não é que ele tem Cheiro de advogados Aqueles advogados Mais de idade Que tem aquele charutão Sabe? Aquele charuto Que eles colocam Lá perto da mesa Coisa assim De filme Sabe? E ele tem Um cheiro de banho Também Ao mesmo tempo Eu posso tá ficando doida Porque eu já cheirei Muito perfume Né? Não sei Ele tem cheiro de 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 uma pessoa De mais idade Assim Até porque Esses perfumes São mais antigos Mas tem Mamãe e bebê Tem Crisca Que até hoje tem E eu tô vendo A diferença E agora aqui Terminando Tem esse aqui Cadê o nome dele? Será que esse não tem nome? Ah, tem sim Tem um nome aqui Isso Tem um nome aqui Ah, tá de cabeça pra baixo Biografia, gente Biografia eu conheço Vamos ver aqui Nossa Forte Mas não tem Nem chegado em pedra Esse de hoje em dia Não chega perto Aqui estão As minhas raridades As minhas raridades Pra mim Em cada frasquinho Desse Cada amostra Desse Tem um frasco De perfume Da Natura Porque Eram fortes Eram fortes São ainda, né? Mas não se compara Gente Que coisa mais linda Que eu tenho aqui Incrível Ainda tenho mais dois Mas vai ficar Pra um próximo vídeo Pra um próximo ASMR Não intencional Meio intencional ASMR caseiro Perfumado, né? Então vai ficar Pro próximo Amei essa caixinha Muita raridade Conta pra mim Se tem algum aí Que você Tem Ou tinha Ou gostava E saiu de linha E as outras duas Da Avon Que ela me deu Estão aqui É isso Conta pra mim Gente, eu tô impressionada Mamãe e bebê Era muito mais forte Que é hoje Nossa Biografia Bateu aqui no meu nariz Eu tô Vou biografar O dia inteiro Hoje Beijinho Beijo Amo vocês em Cristo Deus abençoe Ó meu like, tá? Pra me ajudar Obrigada